Hoje, mais uma vez, vocês vêm às ruas para mostrar para alguns pontos que vocês sabem o potencial do seu país e onde ele pode chegar, bem como o que pode ser feito. Nosso compromisso era, acima de tudo, um bem mais sagrado que a nossa própria vida, que é a nossa liberdade. E o Brasil se mantém em pé, em grande parte, graças ao homem do campo que não parou. Graças aos caminheiros que não deixaram de transportar os nossos bens para os quatro cantos do Brasil, bem como para os pontos, que o nosso agro, além de alimentar 200 milhões de brasileiros, alimenta mais de um bilhão de seres pelo mundo inteiro. Vocês estão recebendo a história do Brasil. E vocês, nós confiamos. E vocês, o Brasil deposita o seu futuro. Amigos aqui, presente. Muito obrigado a todos. Não é vocês que estão comigo, sou eu que estou com vocês. Para onde vocês apontarem, vão aceitando. Esse é o governo que respeita o seu povo e que ama a liberdade acima de tudo. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo.